Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todas bem. Hoje vamos trazer outra novidade de barrado de pano de prato, né? Mais um barradinho que as meninas tanto gostam, tanto amam, né? Todo mundo gosta de um paninho de prato na sua cozinha, um paninho bonito. Então eu trouxe hoje mais um jeitinho, mais uma criatividade, né? Para a gente acrescentar no nosso canal, tá bom? Então as meninas têm me pedido muito, ah faz mais uns barrados de pano de prato, faz mais umas técnicas diferentes. Não existe técnica diferente, né? Existe a sua criatividade que você vai colocando na peça, né? Que fica lindo, entendeu? Então vamos usar a nossa criatividade, vamos criar, né? Vamos colocar a nossa mente em prática para a gente estar criando nossas pecinhas bem bonitas, tá meninas? E primeiro quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com as pessoas. Não guardarem para vocês o conhecimento, vamos passar adiante, tá? Vamos informar a todos que existe um canal de YouTube onde existem pessoas que ensinam artesanato e cultura criativas. Que tem gente que precisa saber, tem pessoas que ainda não sabem, então vamos divulgar. Vamos compartilhar para que esse vídeo chegue a essas pessoas, tá bom? E aquelas pessoas que não se inscreveram, se inscreve no canal, tá? Para poder estar me prestigiando lá, viu? E para que o canal venha a crescer mais um pouco. E não deixe de deixar o seu joinha, tá? Que o seu joinha lá é muito importante para mim, tá bom meninas? Então vamos aos trabalhos aqui, às medidas do nosso paninho de prato, tá? Então eu tenho aqui a minha toalha de prato, que eu uso sempre, né? Que é uma largura de 47 centímetros, tá? Deixa eu só confirmar aqui o tamanho da minha toalha, a largura dela. Ó, a largura do meu pano de prato é 45 centímetros, deixa eu ver. Então você vai cortar o seu barrado, a largura do seu barrado vai ser de acordo com o tamanho do seu pano de prato, tá bom? Sendo que toda vez que você cortar o seu barrado, você vai cortar sempre aqui, ó, dois centímetros para um lado e dois centímetros para o outro, para você fazer o seu acabamento aqui atrás, aqui no avesso, tá? Então, a largura do seu barrado vai ser o mesmo do seu pano de prato, mais dois centímetros de cada lado, tá ok? Aqui eu vou fazer o meu barrado com esse motivo aqui, ó, tá? Meu barrado vai ter esse motivinho aqui, de galinha, tá? Então, é, a altura aqui desse barradinho aqui, ele tem 11 centímetros, tá? Então, eu cortei uma tira que vai ficar embaixo, também de 11 centímetros e meio, tá ok? Cortei para a parte de baixo. Para a parte de cima, eu cortei 5 centímetros e meio, tá? Vai ficar na parte superior do nosso pano de prato, tá? Fiz aqui, é, dois bordados inglês aqui, ó, dois passadores, né, dois, é, passa-fitas, aliás, tá? Coloquei aqui o mesmo tamanho do meu barrado, ó, tá? Do mesmo tamanho, tá? Sendo que eu coloquei aqui fita, umas fitas aqui, a minha de gorgurão, você pode colocar a sua de cetim, se você quiser, ou pode fazer uma tira aqui bem fininha com o seu tecido e colocar aqui para substituir a fita, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, eu encontrei o meio, eu encontrei o meio do meu passa-fita, ó, encontrei o meio e coloquei aqui a minha fita, ó. Comecei a colocar dessa parte aqui para cá, tá? Deixando aqui 20 centímetros de fita sobrando para a gente fazer o nosso laço e mais, aqui no outro buraquinho do passa-fita, eu coloquei para o outro lado de cá e deixei aqui também 20 centímetros para a gente amarrar e fazer o nosso lacinho, tá? Então, eu fiz dois que eu vou colocar aqui, ó, assim que eu vou colocar, ó, vou colocar um aqui no meio e vou colocar o outro aqui em cima, olha, aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, olha, o nosso barradinho vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, vamos montar o nosso barrado, aí outra coisinha também que eu vou fazer aqui é, vou colocar aqui um aplique, vou fazer um pet aplique bem aqui na minha toalha dessa galinha aqui, ó, vou colocar essa galinha bem aqui. Aqui, eu já cortei todos os meus adesivos, tá? Já fiz algumas partes, eu fiz já no termocolante e vou deixar uma parte para fazer junto com vocês, tá bom? Para a gente colocar esse aplique aqui, ó, esse aplique no meio da nossa toalha, tá bom? Vamos começar a costurar? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai lá na sua máquina, chega para cá, e vai juntar o seu barrado assim, olha. Aqui está o meu barrado principal, né, que é o motivo da minha galinha. Aí você vai pegar o lado direito do seu tecidinho e vai juntar aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Vamos unir aqui esse lado, costurando aqui, tá? Linha preta, em cima, linha branca embaixo, tá? Vamos lá costurar e já volto para a gente ver como é que vai ficar aqui, tá? Tá vendo? Vai juntar bem aqui na pontinha, pontinha aqui, tá? E vai fazer assim, ó. Vai virar todo o paninho de prato para dentro assim, ó, para o lado direito, tá bom? Assim, vamos alfinetar aqui, olha. Tchau, tchau. Vai fazer aqui, ó, mais ou menos um pezinho de máquina. Você pode colocar aqui, deixa eu ver aqui na distância, pra você fazer um acabamento do outro lado. Quando você virar, pra ficar bem bonitinho do lado de lado. Você pode costurar aqui, mais ou menos, olha, um centímetro e meio, tá? Pra fazer um acabamento bem bonitinho do outro lado. Costura aqui, ó, um centímetro e meio, tá? Pra poder fazer esse acabamento. Eu vou até dar um risco pra você... Vou colocar aqui dois centímetros, tá? Dois centímetros. Ó, costura em cima da linha, pra fazer um acabamento, tá bom? Costuradinho, tá, gente? Ó, costurei já a nossa barrinha. Vamos tirar aqui os alfinetes que eu coloquei aqui de segurança, tá? Nas laterais. Agora vamos abrir a nossa peça pra baixo, assim, ó. Nós já vamos virar aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Dois centímetros que você deixou, pra você fazer o acabamento aqui, ó. Olha que gracinha que fica, ó. Você vira aqui assim, ó. Ó. Já vai marcando já a sua peça aqui, tá vendo? Olha, fica bem bonitinho. Se você achar que ficou muito, dois centímetros, você diminui, faz um e meio ou um centímetro. Isso aqui é a gosto de cada um, não é uma regra, não, tá? É a gosto. Eu gosto de um pouquinho mais largo, em outras peças eu coloco um pouquinho menor, depende, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. E depois nós vamos passar uma costurinha aqui em cima, pra poder fazer um acabamento bem bonitinho, tá? Vamos virar a nossa peça pro lado direito, tá? Ficou bem arrumadinho aqui em cima. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó. Vira assim, dobra. Tá? Pra seguir essa dobra aqui, tá vendo? Coloca o dedo aqui assim e traz pra cá, assim, ó. Pronto. Aí arruma direitinho aqui. E alfineta aqui pra você passar a costurinha aqui, tá? Assim. E aqui já vai colocando os alfinetes pra poder já, arrumando tudo aqui. Aqui assim, ó. Tá? Aqui também. Ficou arrumadinho, né? Agora, o que que você vai fazer? Você vai virar aqui e vai arrumar aqui a parte superior. Aqui o avesso, né? Você puxa ele assim, ó. Pro lado direito. Tá? Ó. Tá? Já vai virando ele aqui. Já vai virando ele aqui. Já vai colocando o alfinete. Vai fazer o acabamento. Olha. Assim, tá? Tá bom? Aqui. Aqui você vai fazer o seguinte. Deixa eu virar pra você. Pra você ver. O que você vai fazer aqui. Aqui você vai dobrar assim, ó. Um viezinho pra dentro. Passa o ferro. Aí vocês vão passar uma costurinha aqui. Tá? E aqui também vocês vão fechar aqui a lateral. Tá bom? Vamos fechar a lateral que a gente vai vir com o acabamento. Tá? Vamos lá. Aqui também atrás, olha. Passa uma costurinha aqui também. Olha. Aqui, ó. Tá bom? Primeiro fecha a lateral. E depois fecha essa barrinha aqui. Tá bom? Olha que bonitinho, né? Vai ficar um acabamento muito bonitinho. Vai ficar um presentinho muito lindo pra vocês darem agora no Dia das Mães, tá? Mais uma pecinha que a gente trouxe aqui pra Dia das Mães. Aí vocês vão falar. Ah, mas eu vou dar toalha de prato pra minha mãe. Qual o problema? Eu sou mãe. Eu adoraria ganhar uma peça linda. Um presente lindo como esse. Delicato, bem feito. Feito de coração e feito com amor, tá? Eu mesma dei de presente pra minha filha. Um jogo de toalha de mesa. Jogo americano. Dei pra minha nora também. Elas amaram. Então, não existe mais isso. Isso era um tabu. Antigamente, não poderia dar coisa de cozinha para mamães. Hoje em dia, as mamães adoram. As noras vão adorar ganhar coisas pra cozinha delas, pra enfeitar a cozinha delas. Presente dado com amor, não importa o que seja. De cozinha ou coisa pessoal, não importa, gente. Vocês deram com coração, deram com amor, é um excelente presente. Não existe coisa melhor do que um presentinho dado com amor, entendeu? Então, depois que essa pecinha estiver montada, vocês vão ver que mimo que vai ficar. Então, vai ser sim uma linda peça pra vocês darem de presente, tá? Então, vamos lá montar aqui nossas laterais. Fazer bem bonitinho pra gente voltar aqui com o acabamento, tá bom? Tá aqui o nosso barradinho tá pronto. O avesso tá assim, feito bonitinho, tá? Ó, tá bom? Tudo costuradinho nas laterais aqui, ó. Barradinho também na parte superior. Deixa eu tirar só esses fiapinhos de linha, peraí. Aqui, ó. Também barradinho aqui em cima tá pronto. Ó, vê que show que ficou, né? Um acabamento perfeito, tá? Digno de qualquer presente, né? Pra mãe, pra filha, pra avó. Olha que lindo que ficou. Agora, vamos lá terminar aqui o nosso acabamento, tá? Vamos fazer o seguinte. Nós passamos, né? A nossa fita aqui no passafita, certo? Então, você vai... Primeiro, você vai queimar aqui, olha. Corta aqui. Ó, corta bem rentinho aqui. E sela aqui, ó. Sela a sua fita aqui. Pra não desfiar, tá? Lado de cá, a mesma coisa. Porque como nós vamos dobrar aqui e costurar, já vamos costurar com ela selada aqui, ó. Porque desfia, tá vendo? Corta aqui assim e vamos, ó. Tá? Selamos a nossa fita aqui, tá? Aqui, mesma coisa, na pontinha que você vai dar o laço, já deixa selado aqui, ó. Aqui já tá pronto. Vamos pra essa aqui agora. Corta um pouquinho aqui. Sela. Queimamos aqui, segura um pouquinho pra não ficar ali em cima da sua toalha. Aqui a gente corta as fiapinhas, já tá cortadinha essa. Vamos selar, tá? Ó. Selamos. Pegamos as pontinhas aqui. Aí você pode ficar despreocupada que a sua fita não vai desfiar. Pode colocar na máquina, pode lavar na mão. Você pode cuidar dela do jeito que você quiser, tá? Com cuidado, claro, né? Isso aqui é um artesanato, é uma peça feita à mão. Então, toda peça artesanal requer cuidado pra depois você lavar e tudo mais, tá? Então, gente, vamos lá. Pega a sua fita pra colocar aqui. Uma você vai costurar aqui, pra ficar bem bonitinha, tá? Costura aqui, ó. Vai lá, troca a sua linha, bota a linha branca. Costura aqui de um lado e de outro do passa-fita, ó. Aqui, tá? Prendendo a sua fita. E aqui, tá bom? Depois a gente dá o lacinho nela. Aqui você vai dobrar uma pontinha assim pra baixo, ó. Vai costurar bem aqui assim, tá? Prende com alfinete pra não sair. Aqui, ó. Tá bom? E aqui também você vai, ó, dar uma dobradinha pra cá. E vai costurar bem aqui em cima dessa costura, da união que você fez aqui, olha. Dessa tira, dessa faixa aqui com essa. Você vai costurar bem em cima da costura, tá? Prende com os alfinetes. Cadê meus alfinetes? Prende aqui bem bonitinho, bem certinho aqui assim. Aqui, olha. Prende pra cá, vai prendendo aqui. Dobrar aqui. Costurar aqui, tá? Prendendo bem aqui assim. Pra fazer o acabamento bem bonitinho aqui. Tá bom? Então, você vai lá na máquina, vai costurar aqui, ó. Toda essa extensão aqui. Retorna aqui, ó. Depois você vem costurando pra cá, tá? Passa a fita pra lá. E termina costurando aqui. Desce e faz o retrocesso, tá? Retrocesso no começo e no final aqui. Essa aqui, também você vai colocar ela bem aqui, ó. Tá bom? Cuidado pra não costurar a cabeça da galinha. Puxa um pouquinho pra cá, assim. E prende a sua fitinha. Mesma coisa aqui, tá? Dobra aqui na pontinha. Dobra assim, olha. Dobra aqui, assim. E a mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer aqui. Prende a sua fita toda aqui. E vamos voltar pra gente terminar. Quero mostrar pra vocês como é que ficou. Porque eu quero colocar o aplique aqui ainda hoje, tá? Então, até daqui a pouco. Já voltamos já. Aí, meninas, que lindo que ficou. Com o passa-fita pregado. Agora vamos dar o nosso lacinho, né? E vamos colocar o nosso caseado aqui. Mas eu já vou dar o lacinho pra vocês verem como é que fica ele pronto. Já com o lacinho aqui. Ó. Agora, o que eu quero fazer agora com vocês é colocar o meu aplique. Tá? Colocar o aplique. Vou virar aqui pro meu lado pra poder eu ter uma visualização melhor pra poder tá colando aqui o meu aplique, tá? Então, eu vou virar, dobrar aqui minha toalha. Vou colocar o meu desenho aqui pra eu olhar aqui aonde que eu vou colocar essas pecinhas. Tá bom? Eu vou deixar aqui no izinho, tem um, deixar no card aqui, vocês cliquem aqui nesse izinho aqui em cima. Porque tem um vídeo que eu explico nesse canal que tá aqui, tá? Como usa o termocolante pra fazer o seu aplique. Tá bom? Pra você fazer os seus trabalhinhos. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso aqui. Já cortei minhas pecinhas. Então, olha. A parte do corpinho da sua galinha, que é essa parte que nós vamos agora colocar. Ó, é essa parte aqui, tá? É essa parte aqui do rabinho. Vem pra cá, tá? Então, ó. Ele está cortado do lado ao contrário, tá? Você vai pegar esse recorte que você fez. Você não vai cortar em cima da linha do desenho. Você vai cortar em torno. Tá vendo? Você vai cortar em torno da linha do desenho. Vai colocar aqui em cima do seu tecido do lado do avesso. Tá vendo? Todo o seu termocolante, todo o seu aplique que você desenhar no termocolante, você sempre vai colocar no tecido do lado do avesso. Tá ok? Aí você vem com o ferro e passa. Deixa aqui mais ou menos uns 11 segundos, tá? Pra poder aderir bem no tecido o termocolante. Aí, colou, né? Tiramos aqui o nosso pano. Aí nós pegamos e recortamos agora, sim, que a gente recorta aqui em cima da linha do desenho, ó. Tá? Agora a gente recorta aqui em cima da linha do desenho. Tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho. Vamos. Agora, olha, tá vendo? Essa parte aqui é essa parte aqui, ó. Tá? É essa parte aqui, tá? Nós desenhamos do lado, né? Viramos o molde e desenhamos do outro lado do molde. Colamos o termocolante em cima do tecido do lado avesso, tá? Aí nós viramos assim, ó. Nós vamos destacar a película e vamos colocar aqui no nosso tecido. Aqui assim. Dá o tecidinho aqui. Eu vou ver aqui o lado que eu vou querer o meu desenho. Eu já vou colocar o meu desenho, já... Deixa eu tirar a minha coisa aqui. Em cima da tábua, porque eu vou usar o ferro bem aqui já, tá? Ó. Já tô toda... Minhas pecinhas já estão todas aqui separadinhas. Então, vamos lá montar aqui. Vamos montar aqui agora o nosso aplique aqui em cima da nossa pecinha. Ó. A minha galinha vai ficar aqui. Então, vamos destacar aqui. Se você não conseguir destacar aqui, você pode passar uma agulha. Eu vou deixar uma agulha separada aqui só pra isso. Pera aí. Deixa aqui do ladinho. Aí eu vou posicionar o corpinho da minha galinha aqui. Eu vou escolher como é que vai ficar. Esse termocolante aqui, ele não gruda agora, ó. Ele só vai grudar depois que eu colocar o ferro em cima, tá? É o termocolante da Easy Bond da Stilotex. Tá? Então, vamos colocar aqui. Aí eu vou vir com a minha... Com aqui, ó. Com o meu pescoço. Tá vendo? Da galinha. E vou posicionar aqui, ó. Com o meu pescoço. E aí Com o meu pescoço. Tchau. 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 Agora vamos casear todos eles e vamos desenhar o olhinho, tá? Vamos desenhar o olhinho e vamos colocar os biquinhos nos pintinhos, tá? Eu vou, ali na minha máquina, eu vou casear tudo de uma cor só, tá bom? Vou casear da mesma cor não, porque como eu fiz aqui o motivo da minha fita preta, eu vou casear tudo com a linha preta, pra sobressair bastante os pintinhos, tá? Vou trocar a linha da minha máquina ali pra gente casear juntinho, tá bom? Eu vou usar esse pontinho aqui, ó, o 21, tá vendo? Esse aqui, ó, o 21 que eu vou usar, esse, esse aqui, tá? É o 21, vou mostrar aqui na minha máquina, o 21, tá? E o número do ponto que eu vou usar, ali, ó, o tamanho do ponto é o 40 e a largura é 1.8, tá vendo? 1.8, ó lá, tá? Só pra vocês saberem qual é o ponto que eu vou usar no meu caseado, tá? Vou começar a casear aqui no corpinho, porra, pela parte de baixo, porque é a parte que tá por baixo. Depois vamos caseando as partes por cima, tá? Por final a gente faz os biquinhos, os olhinhos e tudo mais. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui o meu ponto, retrocesso aqui, ó, e vamos lá rapidinho casear aqui, tá? Devagarinho, bem na lateral aqui do seu desenho, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, eu vou lá. Vou terminar todo o meu caseado aqui, tá? Em torno, depois eu vou fazer esse pintinho aqui e vou diminuir o ponto e vou fazer aqui as cristas dos pintinhos, tá? Por último, vou fazer isso aqui, tá? Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a minha, o meu aplique aqui na toalha, tá bom? Já voltamos pra terminar. Tô arrumando aqui o nosso lacinho aqui, ó, bem bonitinho aqui pra gente poder finalizar, tá? Nossa peça, tá? Ó, puxo o lacinho pra cima e arruma ele bonitinho. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pontinho aqui, ó, vira assim a perninha do lacinho, ó, e prende ele aqui, mas eu acho melhor assim, que depois vocês arrumam pra lavar, depois tira. Ó, tá bom? Agora aqui, ó, o que que eu fiz aqui? Caseei toda a minha galinha, caseei todo o meu desenhozinho com a linha preta pra sobressair bastante, porque o nosso motivo aqui é todo preto, tá? Então eu fiz o caseadinho todo preto. Então, vou fazer o olhinho agora, aqui, o biquinho dos pintinhos eu fiz com o ponto gota da minha máquina decorativa, tá? O ponto decorativo tipo gota, tá bom? Aqui, ó, caseei toda, preenchi todo o biquinho aqui. E vou fazer agora o olhinho da galinha aqui, a galinha mãe, o olhinhozinho aqui, ó. Tá? Ó, ok? Os pintinhos também, com o olhinho, tá? Ó. Essezinho aqui também bota o olhinho deles, tá? E aqui. Gente, é só isso mesmo. Tá bom? Então, se quiser botar um cíliozinho aqui na galinha, ó. Bota um cíliozinho na mamãe aqui. Tá? Bota o olhinho aqui. Ficou assim, era a minha... O aplique. Agora, eu quero que vocês me digam se isso aqui não é um paninho digno de um presente. Tá? Pra você dar pra sua mamãe. É um paninho digno de um presente. Tá? Olha. Aqui, ó. A barrinha como é que ficou. A barrinha superior. Tá? Caprichadinho, ó. Olha aqui. Que bonitinho que ficou aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar o avesso pra vocês agora. Aqui, ó. O avesso da barrinha como é que ficou caprichado. A sua mamãe vai adorar receber um presentinho lindo como esse. Chegando o dia das mães aí, tá? Então, a gente tá passando essa semana fazendo... É... Fazendo... Uns... Uns... Umas pecinhas, né? Pro dia das mães. Então, tá aqui, ó. Um presentinho que você dá pra sua mamãe. Tá? Pode sentar na máquina. Fazer uma toalhinha dessa. Faz um caminho também de mesa pra combinar. Tá? Usa o mesmo motivo. Faz um conjuntinho. E faz um forra-fogão também pra ela. Esse é o meu trabalho que eu quero finalizar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a vocês por ter ficado comigo até agora assistindo esse vídeo, tá? Com essa linda pecinha aqui que eu acabei de montar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com as pessoas, né? Precisam fazer o artesanato, né? Sempre falo isso. Tem muitas pessoas precisando fazer artesanato. Muita gente, muitas meninas, muitas moças, senhoras que estão com depressão, precisam de uma atenção, precisam de um artesanato, tá? Porque artesanato é cultura, é criatividade. Você exercitando a sua mente, você tá liberando depressão, liberando estresse, tá bom, pessoal? Então vamos nos movimentar as articulações, vamos conversar, vamos falar com o público, né? Com todo mundo e não guardo conhecimento pra vocês, tá? Passem adiante, tá ok? Eu sempre peço isso pra vocês. Vamos passar o nosso conhecimento, nossa informação pra pessoas que precisam saber, tá ok? Então, olha, obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de se inscrever e de fazer o comentário de vocês lá, se vocês gostaram, o que vocês acham de dar um presentinho pra mamãe de toalhinha de prato, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.